Olá pessoal do Projeto Burdigão, eu sou o Carlos, eu sou a Cirlene, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Galera, quem acompanha a gente aí, tá vendo que a gente tá meio sumido, né? É, é que acontece assim, nós estamos com a Kombi pronta, estamos numa contagem regressiva, quem acompanha a gente no Instagram tá acompanhando essa contagem, né? Quem não acompanha, estamos deixando aí embaixo o nosso Instagram, corre lá, começa a seguir a gente, que lá a gente posta em tempo mais real, né? E nós fomos, a gente já tá com a Kombi prontinha pra gente retomar a estrada e a gente já estaria na estrada, porém fomos contratados por uma família pra gente cuidar de um cachorrinho, que é esse cachorrinho que vocês estão vendo na imagem aí, o nome dela é... Biloka. Biloka, ela é da raça... não faço ideia, quem souber a raça dela aí, bota aí embaixo nos comentários, e estamos aqui então cuidando do imóvel e do cachorrinho deles, aonde? No litoral, olha só. Praia Grande, São Paulo. Estamos na Praia, gente. Praia Grande é a cidade do litoral sul do estado de São Paulo, e a gente tá aqui cuidando desse cachorrinho. Fomos contratados pra ficar aqui até o dia 15, né? 15 e 16 por aí, que é o dia que eles retornam, eles não têm uma data exata, mas entre 15 e 16, e aí a gente tá retornando lá pra nossa cidade de Analandia, pra poder pegar a Kombicica. Tá prontinha, carregada, a gente só vai precisar pegar ela, passar no mercado e cair pra estrada aí sim, na nossa viagem definitiva, não é não? Isso aí. Então assim, ó, quem não é inscrito ainda nesse canal, já clica aí embaixo, se inscreve, aciona as notificações, marca como todas, né? Acompanha a gente lá no Instagram, de novo, aí embaixo o Instagram nosso, que a gente coloca fotos e vídeos em tempo mais real, e a gente vai mostrar um pouco pra vocês da beleza aqui do litoral sul do estado de São Paulo. Praia Grande hoje, a gente vai mostrar algumas outras cidades aí nos próximos vídeos, mas já podemos dizer que iniciou a nossa volta ao mundo, né? É. Então... Um pouquinho diferente sem a Kombi, mas a gente já vai mostrar pra vocês algumas coisas aqui do nosso litoral de São Paulo, É, é muito bonito, né? Exatamente. Tem bastante passeios turísticos, tem. É um polo bastante grande aqui, bastante populoso, e é bastante bonito. A gente vai mostrar o Porto dos Santos, hoje é quarta-feira? Eu acho que é terça. Terça-feira, hoje. Acho que é três. A partir de hoje tá faltando 16 dias pra gente estar em definitivo na estrada com a Kombi. Hoje, pra vocês se localizarem, eu sei que esse vídeo não tá em tempo real, mas hoje tá ocorrendo o sepultamento do Pelé, tá? Agora são por volta de 8 horas, 8 e meia da manhã, e tá tendo o velório dele, né? Daqui a pouco vai ter o cortejo pela cidade de Santos, não é aqui. Muita gente confunde, né? Acha que Praia Grande é um bairro de Santos. Não, são cidades diferentes. E... Então, hoje, só pra vocês se localizarem, tá tendo o sepultamento do Pelé. Beleza? Bora conhecer um pouco da praia aqui, que a gente vai mostrar pra vocês. Bora lá! Então, aqui é assim, ó. Esse morro aqui, aqui é um forte, Forte Itaipu, né? O batalhão aqui é o segundo gai, né? Do exército, né? Sim, exército brasileiro. Isso. E Praia Grande, ela se inicia aqui nesse morro, então, né? E são 37 quilômetros de praia contínua, né? Uma praia urbanizada, não é praia deserta, como a gente conhece muito no Nordeste. Algumas praias do litoral sul aqui também, né? Ilha Comprida. Mas aqui a praia é bem urbanizada. Vocês percebem que tem bastante edificação, né? Sim. E bastante gente, ó. Vocês podem estar vendo nessas imagens aí, ó. Isso foi o final de ano. Olha o quanto de gente tinha aqui, né? E a gente tá aqui hoje. É uma água bastante quente, né? Não tão quente quanto o Nordeste. Não tão quente quanto o Nordeste, mas é uma água quente, clarinha. É isso aí. Esse lado do mar aqui é mais calmo devido ao morro, né? Então ele é mais tranquilo, ele não tem tantas ondas. É. A partir do boqueirão, que é naqueles prédios mais altos que você tá vendo ali, ó. Dali pra frente, existe uma corrente marítima, né? Que ela passa na frente do morro aqui, ela desvia e ela entra ali. Então, inclusive, aqui à noite é muito comum as embarcações de pesca ficarem abrigadas na lateral desse morro, né? Ou do lado de cá, ou do lado de lá, dependendo de onde tá o vento. De que lado vem a maré, pra eles poderem pernoitar, né? E que aí, com isso, eles acabam se protegendo de movimento de maré, de vento, de tempestade. Hoje, por exemplo, é terça-feira, né? Terça-feira, 3 de janeiro. Dia 3 de janeiro. E vocês estão percebendo que o céu tá um pouco nublado. Nós estamos com uma virada de tempo hoje, uma frente fria que tá chegando do sul do país. Temos um amigo lá no... Dois amigos grandes lá no Rio Grande do Sul, né? Que já informaram pra gente que lá já está chovendo, né? Que é o Marcelo Trindade e a Dona Ana. Abração, Marcelo. Um beijo, Marcelo e a Dona Ana. E o Daniel Barbosa, né? Um abraço. Um abração pra vocês aí, ó. Do Rio Grande do Sul. Não sei por que vocês gostam tanto do sul, tanto do frio. E aqui tem uma coisa, não sei se vocês conseguem ver. Eu acho que vocês não vão conseguir ver. Mas eu vou vir aqui, ó. Você tá vendo esse rapaz que tá mexendo na boia aí, ó. Na direção da cabeça dele, lá no fundo do mar, dá pra ver uma ilha. E aqui os locais dizem que quando essa ilha está visível é porque vem... Chuva. Então nós estamos com uma previsão de virada de tempo, realmente. A previsão aí de 7 dias de chuva, mais ou menos. E paciência, vamos que vamos. Estamos aqui a serviço, não estamos a passeio, né? A gente aproveita, né? É. De novo, estamos cuidando dessa cachorrinha, a Biloca. É uma arteira. Eu falei pra dona que nós vamos usar ela de isca de tubarão. O pessoal tá viajando, estão lá pra Gramado. E a gente tá aqui cuidando deles. Beleza? Lá na ponta vocês conseguem perceber dois navios, né? Essa parte de trás do morro, nos próximos vídeos vocês vão ver, quando a gente estiver em Santos ou São Vicente, é uma parte onde os navios... Porto de Santos, acho que é o maior porto da América Latina, né? E muitos navios chegam e ficam na Barra de Santos, ficam ancorados lá fora, esperando a hora deles chegarem a portar, né? Aí direto pro porto. Então, os únicos navios que têm prioridade de entrada direta são os... Transatlânticos. Que vocês vão ver também nos próximos vídeos aí, ó. São navios enormes. Vocês vão ver um comparativo de um navio cargueiro normal e os transatlânticos. Os transatlânticos são edifícios do tamanho desses que andam na água, né? Não sei se todo mundo já viu um transatlântico de perto, mas vocês vão ver nos próximos vídeos aí o comparativo de tamanho de um navio de carga normal, um petroleiro, um granileiro, pra um transatlântico. É assustadora a diferença, não é não? Entendi. Tanto na largura quanto na altura ele é bem grande. Exatamente. Muito bonito também. Gente, agora vamos dar uma caminhada na água aqui, ó. Se vocês quiserem vir com a gente, né? Pra você que não mora em região litorânea, mas você vem pra praia de vez em quando, pra você matar um pouco as saudades, né? A água aqui é quente. O pessoal do Nordeste tá habituado por conta dos recifes, né? As praias lá que não tem onda. Aqui a gente tem onda na praia, pelo movimento da maré, movimento da lua, do vento. Não temos recifes aqui. A água aqui não é tão limpa e transparente quanto no Nordeste, mas é uma água limpa, né? Vocês vão poder perceber aqui o fundo. Ó, conchinhas, né? Ó, é uma água limpa. Mas não é aquela água quente, límpida do Nordeste que você consegue enxergar a 3, 4 metros de profundidade. É não? É, mas é bonito também, do mesmo jeito. Se você não tá achando ruim de ter vindo pra praia, cuidar da cachorrinha... Não, só queria ter que a Kombi estivesse com a gente, mas... É, estamos no luxo com o apartamento ainda, né? Não é nosso, mas a gente tá aqui pra poder trabalhar. Nós estamos privando essa parte de mostrar pra vocês o apartamento... É, porque não é nosso, né? A família, a cachorrinha também, assim, porque... A cachorrinha não tem problema. Eu vou botar de novo. Vai lá aí, pulando aí, toda alegre. Pensa numa cachorrinha que come e dorme. Mas, como é uma propriedade particular, não é nossa, a gente não tem autorização na família pra poder estar mostrando o imóvel, né? Mas vamos que vamos. É o imóvel comum também. Vocês estão vendo que a praia tá vazia por enquanto, né? Por enquanto... Daqui a pouquinho vocês vão ver como é que ficou esse daqui. Gente, o pessoal lá fazendo aquele stand-up-teido, né? É. Que é aquela prancha que fica de pé remando. Tem escola aqui. Tem caiaque também. Nós temos escolinhas aqui, nós temos locais que alugam caiaque, alugam prancha. E o pessoal tá lá, ó. De caiaque, o pessoal lá de prancha, que a molecada nadando. E vamos que vamos. E, ó, não sei se dá pra vocês verem aí na imagem aí, se o Carlos mostra direitinho. Gente, olha que lindo. Dá pra gente ver a serra inteirinha. É, essa é a Serra do Mar. Muito linda. Há muitos anos passou uma série, né, na televisão, chamada A Muralha, que contava a história da colonização do Brasil e São Vicente, que fica atrás aqui desse morro, né? Fica pro lado de cá, São Vicente. A gente vai tá indo pra São Vicente amanhã. É pra onde chegavam as embarcações de Portugal, né? E aí eles tinham que vencer essa muralha pra chegar na Vila de São Paulo na época, né? Olha, Projeto Bustigão também é a história. E acreditem em vocês, hoje esse percurso é feito em média de São Vicente até a cidade de São Paulo em 35 minutos. E na época, como eram levados de mula, escravas, coisas, né, cargas, pessoas, né, as mucambas... A pé também, eles iam, né? Eles levavam em torno de quatro meses pra ir de São Vicente até a Vila de São Paulo. É uma distância de mais ou menos 50 quilômetros. E ia a pé, ia caminhando, abrindo trilha no meio do caminho. Era por trilha, não tinha estrada, não tinha nada. É, tem isso. Hoje tá tudo muito bom. Hoje é muita rodovia linda, muita rodovia bem cuidada. Rodovias de cinco, seis faixas, né? Pra poder chegar na Baixada. São uma, duas, três, quatro rodovias que chegam aqui via a Serra do Mar, né? E tem ainda a Estrada Velha, que foi a primeira estrada que foi construída. E essa tá desativada. Essa é só pra turismo mesmo. Essa é só pra passeio, pra conhecer, pra ver algumas cachoeiras, algumas coisas que tem durante a passagem da serra. É isso aí. E também, eles demoraram muito. Imagina só, né? Você ter que desbravar toda essa... A mata, né? Porque era uma mata. Imagina como não era. Sem escalar um negócio desse aqui, ó. Né? Levando carga, levando... Sem caminho, sem nada. Você tem que ir fazendo o caminho, né? Então. É isso aí. Mas é bonito. É muito bonito. Então bora lá. Vamos mandar um pouquinho mais. Já já a gente vai estar mostrando pra vocês. Mas olha o tamanho desse cachorro. Que coisa linda, ó. Eu acho, acredito, arrisco eu que seja um... São Bernardo, né? Não é São Caetano? Não é São André? Não é São Bernardo. Olha o tamanho dele. É isso aí. Bora caminhar um pouquinho. Fazer nosso exercício matinal. Não é não? Porque do ano passado, dos três quilos que eu precisava emagrecer, eu engordei nove. Então, esse ano não tem escapatório. Esse ano a gente vai estar na fome. A gente vai ter que... Emagrecer. Não é não? Que nós vamos. É isso aí. Então, pra você é um pouquinho do mar aí, ó. Sinta-se caminhando com a gente aqui à beira d'água. A água tá quentinha. São oito e meia, mais ou menos, da manhã agora. Não temos sol. Tá calor. Bem calor. E água quentinha. Mas eu vou deixar pra vocês agora um pouquinho do barulhinho do mar. Então, se não falar que cara chato, eu quero escutar o mar. Tô no meu serviço, no interior, trabalhando. Aguentando o meu chefe. Meu Deus do céu. Então vai. Só pra você agora, hein? Galera, isso daqui é uma coisa curiosa. Pra quem não é do estado de São Paulo, a gente chama de shopping ambulante, né? É a barraca do Neymar. Eles andam sempre do boqueirão até o canto do forte. Aqui você tem de tudo, como vocês podem ver. Vocês tem bola, chapéu, biquíni, bandeira, guarda-sol, aluga carro, aluga apartamento, vende gasolina. Aqui tem de tudo, cara. Tudo que você imaginar, que você possa querer na praia, eles têm. Prancha de surf, boia, tem de tudo. Tem de tudo aí. E se não tiver, manda buscar. Manda buscar. Tem o box, mas busca na hora. Aí, ó. E uma curiosidade, pra quem nunca veio e não conhece, os preços é quase 50% mais barato do que buscar numa loja. Então você fica no conforto da praia aqui, ele passa. Roupa, uma roupa da moda diferente. Você vê que nós estamos na moda verão bastante colorida. Bastante roupa indiana, do outro lado lá. Aí, ó. Bastante. Que legal. E vocês vão e voltam o dia inteiro aqui? É, eu desço cedo e volto mais tarde. Legal. Seita pix, cartão, crédito, cartão de débito. De tudo. Parcela também. É isso, ó. Até parcela, ó. Dá pra fazer uma compra. Pode vir com a molecada. Todo mundo vai sair com prancha, com... Ó, tem toalha, tem canga. Alguma coisa de muito diferente que já pediram pra vocês, assim? De curioso. Que você possa... Ah, Carlos, uma vez pediram pra gente... Pede muito e barbeador. Barbeador? É. Pede chaveiro, muita coisa. Caraca, gente. É isso aí, ó. Então é isso aí, ó. Barraca do Neymar. Veio pra Praia Grande Litoral Sul de São Paulo. Pode procurar. Tem várias, mas preço igual a deles, é só eles. Ó, vamos dar uma olhada. Ele falou que tem coisas diferentes. Olha, gente, quando fala coisas diferentes, já vi vender múmia, já vi vender dedo, já vi vender de tudo. Olha só. Olha só que legal. Ó. Hã? Tem bandeiras. Essas bandeiras, na realidade, elas são cangas. É cangas. É. A canga é aquele negócio que enrola na cintura da mulher, assim, né? É isso aí. Bola pequena, bola grande. Tem... Baldinho. Baldinho. Mas tem de tudo. Tem. Muito legal. É isso aí. Neymar, é você? Isso. Joga melhor do que o da seleção? Ah, aí é difícil. Neymar, obrigado. Boas vendas, cara. Obrigada. Boas vendas. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, uma outra coisa aqui, isso acho que tem em todas as praias, né? Nós temos os carrinhos de praia. Aqui a gente tinha muito quiosque, né? Sim. Tinham quiosques no calçadão, e por uma questão de administração pública, esses vários quiosques a preços mais populares foram demolidos, foram construídos muito menos, acho que eram 180 quiosques no total, hoje eu acho que não chegam a 30, e são quiosques pra pessoas, ó, que tem grana, gente. Infelizmente, infelizmente é isso, por incrível que pareça quiosque de praia, você não pode adentrar com roupa de banho, né? E com isso quem saiu lucrando foram as barraquinhas, essas barraquinhas de praia que tem, né, que são carrinhos, eles chegam pela manhã, eles montam guarda-sol, colocam as cadeiras, normalmente não aluga, né, você pode chegar, sentar e consumir, agora no final do ano, passagem de ano, pelo talvez, assim, o excesso de gente, eles estavam cobrando, 80 reais a cadeira. É, de consumação, é um preço de consumação, né? É, mas é assim, é meio difícil de entender, porque uma cadeira na loja custa em torno de 60, eles estavam cobrando 80 de consumação, compensava você ir na loja, comprar, então, sua cadeira sobrava ventão pra você poder comprar cerveja de Guaraná, né? Mas é isso aí, mas é o conforto, gente, agora a partir de hoje eles já não cobram mais a cadeira, né, como vocês estão vendo, fica menos gente na praia, então fica mais espaço disponível, né? É isso aí, mais pra frente a gente vai mostrar outras curiosidades que só o estado de São Paulo tem. Por exemplo, o pessoal no Rio Grande do Sul diz que toma, não conheço ainda, o Marcelo e a dona Ana aí, ó, vocês podem contar pra gente, ou quem já foi pras praias do Sul, diz que o pessoal lá toma chimarrão na praia, né? Que a água lá é muito gelada, não sei. Aqui o paulista gosta muito de pastel, gosta muito de caldo de cana, gosta muito de cerveja. Existem inúmeras, eu não sei se o resto do país é assim, mas inúmeras marcas de cerveja, mais de 600, sabia disso, que são mais de 650 marcas de cerveja no Brasil? Eu acho que eu só conheço duas. E tudo isso é vendido acho que no estado de São Paulo, porque você vai pro Nordeste só tem um ou dois tipos de cerveja, você vai pro Sul, ah, não sei se o pessoal do Sul aí conhece cerveja? Vocês tomam cerveja aí? Hã? Não sei não, conta pra nós aí, não é não? Mas lá o forte é o chimarrão. É. E o chimarrão é um chamate tomado muito quente, né? Quente quente quente. Que no Nordeste o pessoal toma como tererê. Eles tomam gelado, eles não tomam quente. No Norte também? É, não sei se é o mesmo tipo de erva, mas quem souber conta aí pra nós, beleza? Então vamos lá, vamos descobrir o que mais Praia Grande tem. Pessoal, a gente tá aqui, ó, com isso daqui, eu não sei se vocês conhecem, o nome disso daqui é Bolacha do Mar, ó. Tá, vou pegar aqui, vou virar, vocês vão ver que eles têm, ela tem um monte, mas um monte de perninha, acho que dá pra ver no vídeo, ó, um monte de pelinho, né? E essa perninha, ah, isso daí vira estrela do mar? Não, não vira estrela do mar, são seres diferentes, né? Ele tem o formato de uma estrelinha aqui. Se quebrar ele dentro, tem uma estrelinha, mas nós não vamos matar o bichinho, né? E eles vivem sempre grudado na areia. Essa é a Bolacha do Mar. Se a gente achar uma estrela de cinco pontos, eu mostro pra vocês, beleza? É um ser, né? É um ser marinho, né? Exatamente, é isso aí. Vamos pôr ele novamente na área. Isso, é isso aí. Olha só, pessoal, aqui, ó, vocês conseguem perceber um monte de coisinha aqui, isso daqui é um tatuzinho que dá na areia. Olha, a hora que vem a onda, a onda leva, desenterra eles, né? E depois, a hora que a água volta, eles vêm todos se enterrando, viu? Não sei qual é a função, né? Aliás, a gente não sabe a função de nenhum ser marinho. Vocês vão ver agora, a hora que a água volta, ó, começa a desenterrar eles, entendeu? Aqui, ó, com a extensão. Aí vocês vêm um monte deles correndo e se enterrando de volta. Aqui dá pra sentir o meu pé, ó, eles correndo e se enterrando. Olha aqui, ó, ó. Tá vendo as anteninhas deles que ficam pra fora? É isso aí, tem bastante, olha aqui, olha quanto aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha quanto aqui, ó. Se lendo, falou que vai criar coragem, vai pegar um. Eu vou pegar um aqui na mão pra vocês verem. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, deixa eu lavar a minha mão aqui. Olha aqui, ó. Olha lá, o tatuzinho. Ó, ó, ó. Né? O pessoal usa muito isso daqui pra pescar também. Ah, ele morde, ele pica. Não, não faz nada. Né? Mas é conhecido como tatuzinho. E olha só, olha o que acontece com ele. Ó, ó, ó. E já foi. Tatuzinho que ele se enverta. Galera, pros amantes de pescaria, olha só. A pescaria de praia, ela é uma pescaria bastante interessante. Ainda mais com o Mar Calma, do jeito que tá. Ó, eles utilizam um molusco que se enterra na areia, chamado corrupto. Não sei se tem em todas as regiões do Brasil, mas é esse bichinho que vocês estão vendo no vídeo aí agora, né? Ou então o camarão, o próprio camarão, né? Vocês estão vendo aqui, usa-se a chumbada triangular, que é pro movimento da maré não ficar arrastando ela, né? Um, dois, três anzóis, quanto for. E olha só, olha o resultado da pescaria desse senhor aqui, ó. Olha só. E aqui? Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Olha lá. Ele tem uma betara, duas betaras, três, quatro betaras. Já tá garantida a mistura do almoço dele. Né não? Nossa, quando a gente morava no litoral, porque nós moramos muito tempo no litoral, né? A gente vinha, a gente tem uma rede e a gente vinha passar a rede na praia. E teve uma vez que nós pegamos tanto peixe, e não é história de pescador, hein? É. Infelizmente, eu não tenho foto, vídeo pra mostrar pra vocês, porque na época não existia celular. Não. Né? Nossa, você tá bem, não existia celular na época. Não, existia, mas não era com a tecnologia que tem hoje, pessoal. Bom, mas a gente não tinha, porque era caro, óbvio, era coisa de muito, muito, gente muito rica. E a gente passava aqui, teve uma vez que a gente passou, a gente não conseguiu nem tirar a rede. Chegamos até, mais ou menos, onde tá aquele rapaz ali, de tanto peixe que veio na rede. Aí a gente tinha que chacoalhar a rede, jogar fora o peixe, e mesmo assim, o que ficou na rede, malhado na rede, e a gente conseguiu dar pra muita gente, né? Né? Porque eu levei no meu serviço, o pessoal que passava na praia, todo mundo pegou, foi muito peixe, realmente. É muita fartura. É. É muita água, é muita fartura. Bora lá conhecer mais alguma coisa. Pessoal, uma curiosidade legal, ó, nós temos muitos prédios, né? Como eu falei, é uma cidade bastante populosa, principalmente na orla da praia aqui. Prédios de 15, 17, 13 andares. E agora as construtoras se inovaram, eles começaram a fazer prédios de 34 andares. Olha só. Nós temos aqui as torres, aqui é um condomínio chamado A Ilha, são 34 andares, é andar pra Dedéu. E lá embaixo, lá, ó, lá pra aquelas bandas ali, ó, ali tem outro conjunto de torres de 34 andares também. Vocês conseguem perceber lá no finalzinho, lá, ó, que tá sol, tá iluminado lá, lá já não é mais a cidade de Praia Grande. Daqui até lá tem 37, né? Acho que é 37, é 34, mas tá marcado aí no vídeo pra vocês. E aí, continua na mesma orla da praia, porém já é uma outra cidade chamada Mongaguá. E aí continua a praia única e vamos pra uma cidade chamada Itanhaém e outra uma cidade que é lá embaixo, naqueles morros lá, que tá bem fraquinho lá, cidade chamada Peruíbe, né? Aí depois vem uma sequência de a Serra do Mar, né? Chegando diretamente no oceano. Então não tem praias ali, não tem civilização. E aí a gente chega pro lado de Guarra, Picananéia e acaba o estado de São Paulo. E pro lado de cá, pro lado de lá do morro, nós temos a cidade de São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga e aí vai subindo o litoral norte, né? Mas é bastante ampla. Essa praia, principalmente aqui, ó, é uma faixa de areia contínua que vai até Peruíbe. É longe. É longe. É bem longe. Mas é bonito, vale a pena. É isso aí, é bonito. Quem puder, vem conhecer o litoral de São Paulo. É isso aí. Litoral sul, né? É o litoral sul de São Paulo. Do lado do litoral sul de São Paulo. Quem puder, vem conhecer, que é muito bonito. Tem bastante atrativo. A praia é gostosa, é bem acolhedora das pessoas. Nós tivemos aí no final do ano agora, nos festejos, de acordo com a prefeitura, em torno de 2 milhões de pessoas aqui na cidade de Praia Grande. É muito. 2 milhões de pessoas. É muita gente, né? Vocês estão vendo algumas imagens que a gente fez no final do ano aí, né? A gente fez mais pro Instagram, por conta de muita música local tocando e a gente tem um problema de direitos autorais no YouTube, né? Por isso a gente acabou não gravando, mas vocês estão vendo algumas imagens aí de como foi a queima de fogos, como foi a bagunça, como é que tava isso daqui. Beleza? Beleza. Bora lá que a gente vai ter mais coisas pra poder ver. Bom, pessoal, a chuva deu uma trégua, né? A praia encheu. O povo não é besta, né? Veio pra praia, tem que vir. Porém, ela tá lá ainda, ó. Né? E agora a gente vai dar um pulo ali no calçadão. Vamos dar uma mostrada pra vocês o que mais tem em Praia Grande. Bora lá com a gente.